E capa, a passada é aqui E desse jeito te quero e outro que você me curia mais, né? Acho que se eu te largar, vou me condenar Você não é fioio, mas da minha cabeça tu não sai O arido manda tudo, isso é coisa leve, coisa leve Eu viro bobo, só de te ter perto de mim Me sinto surtido, quando te toco eu fico feliz Não faz de meus filhos, eu fico seguro contigo, ei Não faz de meus filhos, mulher, mulher Não faz de meus filhos, eu fico seguro contigo, ei Não faz de meus filhos, mulher, mulher Quero ver você soar essa miseria Quero sentir a tua perna minha Quero que você me proteja o amor E para ti, minha rola a criar-me a dor Você me mata em todos os sentidos Eu tô te a falar, ei Eu tô te a falar, ei De baixo pra cima Se tá vim matar, pois se teu mão ralar, ei Eu viro bobo, só de te ter perto de mim Me sinto surtido, quando te toco eu fico feliz Não faz de meus filhos, eu fico seguro contigo, ei Não faz de meus filhos, mulher, mulher Não faz de meus filhos, eu fico seguro contigo, ei Não faz de meus filhos, mulher, mulher Você me mata em todos os sentidos Você me mata em todos os sentidos Eu tô te a falar, ei De baixo pra cima, se tá vim matar, pois se teu mão ralar, ei Não faz de meus filhos, eu fico seguro contigo, ei Tu faz de meus filhos, mulher, mulher Eu fico seguro contigo, ei Tu faz de meus filhos, mulher, mulher Tu faz de meus filhos, eu fico seguro contigo, ei Eu fico seguro contigo Eu fico seguro contigo Eu fico seguro contigo Mulher, mulher